Ela é estudante, estuda e tem muita vontade de estudar. Se pudesse, não parava, só vim estudando, vai ao colégio todos os dias, não perde aula. E eu tenho a maior vontade que ela estude para se formar, crescer no estudo e ser uma pessoa alta de nível de estudo. O que você vai fazer hoje no dia do aniversário? Fazer meus deveres e brincar um pouco com meus irmãos. Oi pai, tudo e você? Passei de tudo, juro. Irado, né? Precisamos comemorar. Tá bom pai, tá bom. Obrigada pai, irado né? Tô no colégio. É. Tá bom? Beijo. Tchau. Que legal, parabéns. Tchau. Irado, né? O que você falou? Ah, falou parabéns que a gente precisava sair hoje para comemorar, tomar umas. Tchau. Meus pais trabalham tanto porque eu acho que eles não tem tempo de entender a gente, sabe? Eu e minha irmã, eles estão correndo contra o tempo, essa questão de dinheiro, sabe? Meu pai não me conhece nem um pouco. Acho que se eu pudesse falar, meu pai não sabe quem eu sou, sabe? Me conhece acho que 10% de mim, sabe? Cara, é difícil. Tô falando que é muito difícil minha mãe chegar e me dar um abraço e me dar um carinho. Eu sinto muito, muita, muita, muita falta de carinho, de abraço. Sei lá, eu acho que eu supro essas carências mais com meu namorado, assim, sabe? Com as minhas amigas, assim. E se eu pensar assim, pô, um abraço meu pai, um beijo nele, sabe? Eu sinto falta de um exemplo pai, sabe? Eu sei que ele é um exemplo pai, mas eu sinto falta de os dois se corresponderem, sabe? De ter uma ligação. Sinto até vergonha disso, mas... Acontece. O meu pai, ele não fala comigo. Tem uns 5 anos que ele não fala comigo. É porque eu não gosto da mulher dele. Porque ele vive atualmente, eu não gosto dela. E a maior desavença entre nós, então... Aí ele resolveu optar por ela, né? E não fala comigo. Eu não gosto, eu tenho raiva, mas eu sinto falta. Eu sinto falta do meu pai, sabe? É difícil, sabe? Todo mundo falar de pai. Isso e aquilo e... E eu não tenho. Como se eu não tivesse pai. Também tenho 18 anos, ele nunca, assim... Só me registrou. Mas nunca me deu a assistência que eu precisava. Uma agulha pra costurar uma roupa rasgada, ele nunca me deu nada. Tá aí, eu nem ligo, assim. Falo com ele e tal, bisapai. Sonhava até com o irmão, entendeu? Pra estar ali me ajudando. Já que meu pai não me ajudou esse tempo todo. Nunca me deu força de... Assim, de sentimento. Nunca chegou assim e falou, Filho, eu te amo, não sei o quê e tal. Na minha mãe, sim, já chegou a esse ponto. Mas meu pai... Eu pensei nisso agora, esses dias. Disse, ó, vou colocar ele no pau. Pra ele me dar assistência que eu não tive antes, né? Queria me vingar dele através disso. Mas depois eu raciocinei. Cara, ele sustenta cinco filhos, né? Ele é pobre também. Então, deixa pra lá. Vou seguindo minha vida. Os pais são violentos, né? É muito comum o pai que bate na mãe, o pai que é bandido, né? O pai que morreu, assassinado. Esse tipo de coisa eles estão vendo continuamente, né? Todo esse perpetuo mesmo, né? De uns quatro, cinco anos pra cá, tem ficado pior. Eu acho que é reflexo mesmo do que tá aí na sociedade, né? A escola não é diferente do mundo, né? O mundo tá violento, né? E eles estão aí, vendo tudo isso e refletindo neles, né? O professor, às vezes, se sente, assim, agredido, se sente desrespeitado. E eles dizem, mas a gente falou só isso. Isso, às vezes, é um palavrão, entendeu? Mas, pra eles, isso é normal. Faz parte do cotidiano deles, né? A vida deles é tão dura, tão sem graça, tão difícil. Que tanto faz eles morrerem, eles irem pra fevereiro, eles... E a gente sente muito isso, assim, eles não têm o que perder. Tanto faz. Tanto faz parte do cotidiano deles, aqui é um palavrão, né? Tanto faz parte do cotidiano deles, né? Lraticamente tem, tem nada iständer. Tanto faz parte do cotidiano deles. Que tanto feito do cotidiano dele, né? Obrigado.